A Fiesp e o Tribunal de Contas da União realizaram o seminário O Papel do TCU nas Entidades do Sistema S Durante o evento, ainda foi lançado o livro Manual do Gestor do Sistema S de autoria do professor Carlos Nivan Tudo consonante com as decisões do TCU indicadas no texto de cada item abordado no manual Na ocasião, Fiesp e TCU também assinaram um termo de cooperação voltado para o intercâmbio de informações e capacitação científica dos recursos humanos O presidente do TCU aproveitou a oportunidade para destacar o trabalho de excelência desenvolvido pelo Sistema S É um dia muito feliz para o Tribunal de Contas da União Nós estamos, além de assinar esse acordo de cooperação técnica vivenciando o lançamento do livro Sabemos da importância do trabalho da Fiesp também no seu próprio campo preocupados com a formação e a qualificação dos profissionais que atuam na área da indústria E o caminho que está sendo trilhado pelo Fiesp, SESI e SENAI aqui em São Paulo é o caminho do sucesso Não adianta nós fazermos as coisas pela metade Não adianta a gente acreditar que a gente vai ter desenvolvimento, presidente desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de um país falando só em câmbio, falando em competitividade, no sentido da produtividade Tudo isso é muito importante, mas a educação é a mãe de tudo isso